Me fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, focado, incapacitado É que tacar forte na sua vida Eu já sofri por amor Não vai tomar Mas agora a mutuação Que exala do corpo do pai Que exala do corpo do pai Chega que ela vem A gente me diz que nada não é A doção, que nada não é Que nada não vai Que é gostoso Que exala do corpo do pai 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 E no outro dia liga e fala que me ama Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu já sofri por amor Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focado e capacitado